Olá! Oh, meu Deus! Como é que é que é que é uma das calmas? O Vânia saiu! Espera aí, ó! O Vânia tem saído! Tá maluco, né? Espera, vai lá! Como é que é que é um das calmas, né? Preciso da nossa ajuda. Família boa, quem entrou, é só para me ajudar, porque eu tive que reiniciar o dispositivo, que é o telemão, já vai indicar que o rapazinho está a fazer coisa. Está a indicar que estou sem som, sem áudio, enquanto não conecto a flaca. Então, eu gostaria muito que alguém me ajudasse. Eu vou conectar, vou com o som. Para ver se eu tenho ou não, se eu vou ter ou não som, né? Por favor, ilustres, estimados telespectadores, ajudem-me com o som. Olha, já sei que... Ninguém está me ouvindo? Será que não está me ouvindo? Vou tentar mais uma vez, porque se não, acho que o Facebook está a começar já a cortar os meus lives, essa conta. Então, eu vou ter que passar para o TikTok. TikTok é um toque de mágica. Por favor, quem está me ouvindo, por favor. Então, eu vou ter que passar para o TikTok. Vivo um sonho tão bonito, Sonho que a Angola estava em paz, E o meu povo estava livre, E a lágrima trabalha. E os canugos brincavam, Uma diavão sem temor, Havia alegria e amor, Só amizade sem rancor, Mas eu acordei e chorei, Ao meu redor, Ao meu redor, Reis e destruição, Já não suporto ver Angola a sofrer, Precisa de amor e paz para viver. Amanhã vou-me embora para Luanda, Ver meu povo na banda, Ver meu povo na banda, Viver a capital, Dar um salto até a marginal, Reconquistar a minha fé, E relembrar os nossos dias. Marginal, Rebento, Mussolú, Mussolú vou descansar, Ver a lua acordar, E o lua refletindo sobre o mar, Neste mar a deslizar, Uma solitária canoa. Mas quando eu voltar, Ao meu lindo nubito, Beber catumbela, Comer cana de açúcar, E entrar sorrindo em benguela. Quando eu voltar... Eu vou gostar de voltar, Eu vou gostar de lá estar, De ver meu povo dançar, De ver meu povo a dançar, Depois de tanto lutar, Depois de tanto lutar, Eu vou gostar de voltar, Eu vou gostar de lá estar. Vou, sim eu vou gostar, ra coração, Teu é um lutar... E, Ilasemos com ouration, Abs corrosasuki, Ter even semelhança. Tchau! Gritkem! Música Tchau! Quem não quiser, quem não gostar, quando a mochila E quem comer e não pagar, quando a mochila Vou pegar fogo, vou caminhar, vou ver minha terra Quem não quiser, quem não quiser, quem não gostar, quando a mochila Vou procurar, vou encontrar crianças felizes Encher o peito, virar as costas, viver sem medo Vou bronzear com as nossas cartas, ouvir as histórias Dançar nas forras, beber pisango, acordar na areia Ai, 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 tunda mochila Tunda mochila Ai, 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 tunda mochila Tunda mochila Tunda mochila Me cansei de viver em baixo dessa angústia Me cansei de sentir-me um estátil no tempo Sou aquilo que sempre quis ser, minha vida se ajusta Em qualquer momento, ninguém me leva um prazer Em qualquer momento, ninguém me leva um prazer Hoje meço, meus pássimos, me era um cuidado De entregar-me com calma e sentir-me perplexo Eu me tenho sentido, arravado por dentro Você tem essa mecha que leva um prazer Você tem essa mecha que leva um prazer E pensei sinceramente naquilo que eu passo Encontrando contigo, sentindo teus aras Meu destino eu entrego, minha vida sublima Com você ressuscito amor, a paixão que morreu em mim Mas reconheço que contigo eu perco o respeito Sou um adolescente louco por amar 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 Fazendo de conta que eu não lhe vou passar Meus olhos já não resistem à tentação No jeito ela toma conta da festa Desperta todos num lindo cumprimentar Mônica Oh, Mônica 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 Menina e Saia, ela senta na festa Seus cabelos soltos fazem a dança E a música, esse olhar eu sei Me chama pra dançar Facilita tudo num lindo cumprimentar Vem dançar Eu penso ela, vem dançar Ele encosta a cabeça em meu peito e me diz Eu sou Mônica Vem dançar Eu penso ela, vem dançar Ele encosta a cabeça em meu peito e me diz Eu sou Mônica Eu sou Mônica Eu sou Mônica Eu sou Mônica A distância machuca beleza Estou cá na Holanda a pensar em ti Com coração cheio de tristeza Ai, amor Eu sou Mônica 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 Vem amor, vem me beijar Vem amor, vem lá Vem amor, vem me amar É só pra dançar É só pra curtir É só pra dançar Curtir, dançar É só pra dançar É só pra curtir É só pra dançar Curtir, dançar Aqui na banda todo mundo tá na boa Dengue junto dos cotas Pista cheia, que som vai dar Som a bater e o povo a soar Cultura na onda O sim vai bater É só pra dançar É só pra curtir É só pra dançar Curtir, dançar É só pra dançar É só pra curtir É só pra spoil Curtir, dançar Mandolim 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 Eu sou angolano, aqui não há engano, já vem do tutano, sim Sou africano, tem todo soberano, sou angolano Eu sou angolano, criado no teu plano, por isso te amo, sim Sou angolano, africano, humano Eu sou angolano e tenho orgulho de onde sou Foi lá onde eu nasci, foi lá que a minha história começou Sou filho da fumba, sou filho da quiçaca, sou filho do batuca Eu sou filho da marimba Me deu o dedo, o dedo, o bambam Eu sou angolano, que tenho orgulho na hora de dizer Eu sou angolano, bato no peito pra poder dizer Eu sou angolano, amo meu povo na mochima Eu sou angolano, se for preciso, vou gritar Eu sou angolano, amangoleu Uh la la, uh la lé 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 Uh la la, uh la lé 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 Ai, 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 mulher de Angola Meu coração, mochimauami, eu sou pra ti Ai, 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 mulher de Angola Meu coração, mochimauami, eu sou pra ti Sejas calu, malangina, muila Sejas balunda, moco, balo, ganguela Sejas conha, moque, condeu, sei lá Tanta fruta, nossa banda, manda Sejas calu, malangina, muila Sejas balunda, moco, balo, ganguela Sejas conha, moque, condeu, sei lá Angola, mulher de Luanda, sabacoco Muangole, mulher de Malange, sabamanga Muangole, adu no pango, pitanga Muangole, mulher do Uambo, abacaxi Muangole, adu na mibe, maboque Muangole, adibenguela, goiaba Muangole, são todas frutas boas Muangole, adu na mibe, ame, 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 ame O teu pior momento, por coragem me falta Eu tanto quis voltar, para te pedir perdão Mas meu destino fez mudar, esse meu fraco coração E agora o que que eu faço? Pra voltar um dia, ser feliz na vida Contigo querida, e agora o que me resta Esperar um dia, que você decida Perdoar, me assina És a mulher da minha vida E para sempre na recordação E dentro do meu coração Este sentimento é infinito És a varona da minha vida E para sempre na recordação E dentro do meu coração Este sentimento é infinito Quero perdão Quero perdão Just do meu coração Querida, eu quero te perder Dame a tua mão Dame a tua mão Que eu me arrependi, minha querida Dame a tua mão Quero perdão Quero perdão Just do meu coração Querida, eu quero te perder Dame a tua mão Que eu me arrependi, minha querida Dame a tua mão Nosso lindo caso de amor Como estou, me sinto e fugaz Um desejo que logo nasceu Com a força que o destino de todo Tu e eu Loucamente apaixonamos Nosso lindo caso de amor Como estou, me sinto e fugaz Um desejo que logo nasceu Com a força que o destino de todo Tu e eu Loucamente apaixonados Há tanta ternura Entre nós dois Que não existe um lugar Nem mesmo ponto final Que marque o presente ao final Da mais linda história de amor Que alimenta a minha vida O ar e o mar Pouca a pouca a gente se amou Tanto assim que hoje eu não sei Distinguir o tamanho do amor Que a felicidade me dá Ao teu lado vivendo o prazer Sentir o teu corpo no meu Tu e eu Loucamente apaixonados O nosso caso de amor Nasceu de um modo especial Vivendo a louca paixão Que a vida nos brindará Ao beijar a tua boca Ao tocar o seu umbigo Ao sentir o teu gemido O nosso caso de amor Nasceu de um modo especial Defendo a louca paixão Que a vida nos brindará Ao beijar a tua boca Ao tocar o seu umbigo Ao sentir o teu gemido No meu umbigo Na língua, ô língua, ô língua Gacuzola, ô caro O que eu sinto não entendo Ô cheiro, meu amor Na imensidão que me circunda Sou o teu rosto fixe No calor da minha cidade Trazes frio ao meu bem Nessa esperança desesperadora Esperas por mim, esperas agora O tempo não para O tempo voa Se eu me atrasar Tu me perdões És movimento em tempo parado Tu és presente e não és passado Sou vaticina, sou positivo És o prefácio do meu amigo Caro, caro, caro Oh caro Oh caro Carolina Caro, caro, caro Minha paixão Ternura, vício, sei lá Loucura, o teu calor Me atrai ao invés da mágoa Vicia ao madrugar Contigo és o que me mata Em vivo, de cor de mel De sol és todo o dia De bom No meu coração Entraste sem eleição Reinaste dona total De tudo Fiquei cego, surdo e mudo Olhar dos meus sonhos Mostra tudo o que tens Pra mim pecado e moral Veneno Isto anima sereno Alucinação Sem que eu não sei viver Minha paixão Minha paixão Cada vez preciso mais Do teu calor Sem que eu acabarei Na solidão Deixa eu me envenenar Com teu igual Toma do meu corpo e também Do coração Se partires eu vou jurar De mágoa e dor Esse amor Veneno Mel E sedução Nunca mais esquecerei Do teu céu A luz da lei da vida Nosso amor vencerá Problemas e dilemas Nunca vão nos separar Eu olho a tua imagem Como menina Como eu querer Desejo incansável Não errei amor Ao te escolher Hoje tenho dúvida Se viveria sem você Tenho outra dúvida Se viverias sem mim Dizem que é macumba Estou na panela Nos teus olhos vejo o amor Dizem que é macumba Estou na panela Estou na panela Nos teus olhos vejo o amor Ei, ei Querem nos acabar, juju Oi, oi, oi Ei, ei Querem nos acabar, juju Oi, oi, oi Oi, 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 oi Ei, 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 ei slippedu Ei, 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 ei Podes me pedir o que quiseres 24 horas todas só pra ti Sem olhos pra ninguém No meu castelo és o rei Isso sei, isso sei Sinto fogo no nosso amor Só teu beijo me dá calor Quadro Picasso, quadro Picasso És tesouro na minha vida Na minha vida Meu amor Meu amor Tu és a minha braça Só você comando Eu dormido Eu dormido Aquela beijo Aquela perdoa Só você me dá Só você me dá Tu és a minha braça Só você comando Eu dormido Eu dormido Aquela beijo Aquela perdoa Só você me dá Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL